Bom dia, my friends! Então, no caso, tarde de manhã, que ainda, né, eu resolvi fazer pra vocês, que fiquei de fazer, o vídeo sobre o Renew Clinical. Eu tirei qualquer tipo de be-out, tô totalmente sem maquiagem, lavei bem o rosto com o gel de limpeza da Avon, né, Renew. E vim falar sobre o quê? Sobre o Renew Clinical Triplo Ácido Hialurônico. Não adianta a pessoa vir falar de produto cosmético de rosto com a pele toda maquiada, colocar be-out no vídeo, né? Então, eu não gosto de ficar enganando as pessoas, assim, principalmente minhas inscritas e as pessoas que compram Renew comigo, né? Compram Renew, compram Avon, compram todo tipo de cosmético comigo. Então, eu já tirei tudo do celular, be-out, automático, qualquer coisa que tenha, não tem nada, gente. Quando eu venho fazer um vídeo de, principalmente, tratamento de pele, a pessoa tem que ser muito sincera, gente. Sempre, né? Principalmente de pele, né? Não enganar as pessoas pra vender. Que eu só testo, porque, pra ver mesmo se o produto é bom mesmo, para que minhas revendedoras possam ter resultados mesmo. De verdade, se for ruim, eu falo. Não, não adianta, se aí não vir resultado nisso, entendeu? Eu falo. Então, é isso, gente. Então, eu comecei a usar esse Renew clinical, foi do dia 10 de janeiro. Agora, estamos no quê? Dia 28 de fevereiro. Então, foi fazer o quê? Um mês e meio que eu tô usando já, um mês e meio que eu tô usando ele. Ele tá por aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. Por aqui, mas, peraí, deixa eu ver bem pra mostrar certinho pra vocês. Ó, ele tá por aqui, gente, ó. Eu uso 3, 4 gotas, quando eu quero passar mais, assim, eu uso 3 a 4 gotas. É, fala pra usar 3 gotas, mas eu uso de 3 a 4 gotas, tá? Porque eu gosto de passar bastante, massagear, assim, ó. Puxar pra cima, assim, passar pra cima, principalmente na testa, né? Os lugares que eu acho que tem fracidez. E, assim, gostei bastante do Renew clinical. Porque eu vi que a minha pele não tinha vício, sim, porque a minha pele tava muito ressecada. Ultimamente, precisava de um tratamento power, né? Daí, eu pensei, vou investir. Vou investir porque minha pele tá sem vício. Tá aquele, aquele jeito, tipo, ressecada, assim, sabe? Não pega vício, passava todo tipo de creme. Não pegava, assim, aquele vício, sabe? Aquele glow. Aí, eu peguei e falei, vou comprar, vou testar. Se for bom, eu falo pra minhas clientes. Se for ruim, eu falo também. É, assim, o que que eu vi? Bastante luminosidade. A pele ficou bem mais luminosa. Principalmente, quando eu acordo outro dia e eu passo a noite. É, eu reparo que os poros tá bem menos aparentes. Que meus poros, ó. Eles são bem aparentinhos, ó. Mas, aqui, ó, deu até uma melhorada, sabe? Nesses poros dilatados meus. A luminosidade da minha pele tá bem, ó. Vocês podem ver que tá bem melhor. Eu tenho umas fotos aqui de antes e depois, tá? Eu, ó, na testa, ó, eu tenho essa linha aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa linha. Linhazinha bem miudinha, né? Mas, tava mais profunda. Com o uso do Renil, eu achei que deu uma, sabe? Uma leve esticadinha. É isso, gente. Vi bastante diferença. Já faz um mês e meio que eu estou utilizando o Renil. Eu uso com o Renil. Eu usava o Reversaliste, mas acabou. Tinha um restinho no vidro. Eu esqueci no rack. Meu filho subiu e quebrou. Que ele pegou meu Reversaliste. O restinho que eu tinha. Aí, eu tô querendo o quê? Investir em outro Renil pra testar junto com ele, né? Entendeu? Agora, eu não sei se eu compro o clareador, Renil clareador, aquele branquinho, sabe? Ou eu compro o lifting, aquele lifting, sabe? Da mesma linha do clinical. Aí, vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que é melhor, assim, no caso, pra utilizar com ele, né? Se é o Renil clareador clinical ou se é o Renil lifting. Clinical, tá? Vou trazer também pra vocês a resenha do creme de mãos, da Renil. E tô querendo investir em outro Renil pra complementar com esse, porque já vi bastante resultado. No vídeo não tem nada, gente. Não tem editor de nada, de vídeo, de nada. Só vou emendar lá no editor, mas ele não muda a cor do vídeo, não muda nada do vídeo, tá? Pra deixar bem claro pra vocês que não tem nada. Então, minha pele tava pior, gente. Tava, assim, sem luminosidade, ressecada, poros bem dilatadão. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Aquela mancha deu uma melhorada aqui, ó. Vou tirar daqui. Aquela mancha que eu tenho aqui no nariz, ó. Deu uma melhoradinha. Os poros tá menos, ó, dilatados. Ó os poros aqui, meus poros. Menos, né? Achei que deu uma firmeza, sabe? Assim, ó. Aqui eu tenho um pouco de fracidez perto do queixo, ó. Aqui, ó. Achei que deu uma melhoradinha, sabe? Assim. E principalmente na área da testa. Eu vou deixar a foto aqui. Assisto até o final. Vai ter a foto do antes, né? E do depois. Eu vou tirar uma foto agora. Que é depois, né? Do tratamento. E do antes, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Ó, ainda tá cheio o vidro. Rende bastante o enilclinical. Deixando bem claro. E já se inscreva aí. Que vai ter muitas resenhas de Renew. Porque eu gosto muito da linha Renew. Vou fazer mais resenha do creme de mão Renew. De vários produtos da Renew. Que eu tô querendo vestir aí em nenhum. Só que tô em dúvida ainda. E vocês me ajudem. E deixem o comentário aí embaixo, tá? Beijão. Tchau, my friend. Já se inscreve no meu canal. Ativa as notificações. Desculpa essa cara hoje de... Beijão. Beijo. Tchau. Já se inscreva, hein? Inscreve aí. Ativa o like, gente. Pra ajudar aí no canalzinho. Tá bom? Beijão. Tchau. Chega aqui na testinha. Tchau. 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 Tchau.